Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Rodona Vaca com a Arqueira e a minha sarsa tá ali no meio, sim amigo, é a minha sarsa só no Regen, olha o que acontece, deixa ela ali no meio e fica só na perfuração. Vai regenerando meu HP e minha mana, isso ó, sem me preocupar, mas entendam, só façam isso se você tiver uma sarsa que tanque lá no meio e pode deixar você no Regen. Só que o que acontece, a minha sarsa fica ali no meio e no Regen e eu fico aqui na perfuração, direto. Tem que me preocupar, ocupando devagarzinho, tem muito demônio, manda ver na... Aqui você vai gastar um... Mas é... É Reis e um pouco de HP. Mano, nem tanto que fica no Regen, já era. Passar isso aí no vídeo aparecendo, vem aqui, dê uma olhada. Então não precisa nem me preocupar não, vem aqui ó, manda a perfuração, já era. Meus itens continuam os mesmos, quer dizer, menos os anéis, né? Os anéis estão aleatórios... Podem ver que o meu Regen tá em 201%, ó, 201 que é o... Os 20... Os 200 de Regen da sarsa... De HP... O Regen de HP, aí tá o quê? 150 de... De MP e 2.0 de... De Reg. Esse é um dos jeitos fáceis pra quem tem um Level A que queira upar sem se preocupar. O outro você já sabe, né? A nota PTFU, né? Olha aí, ó. Eu sempre ando com a PTFU no... No inventário. Olha aí. Aí hoje deixar ela 105. Aí depois deixar o EPN 105 também. Ah, sem se preocupar, ó lá. Só se clicar lá no meio, só no Regen. E olha aqui, ó. A perfuração. Mato que tá do lado aqui, ó. Eu tô devendo... Eu vi de PVP, mas no momento eu tô... Não tem como fazer porque eu tô focado no loop do... Eu quero deixar ele ficar todo destino pra ir pro laboratório. Aí então PVP tá meio complicado eu ir. Se eu parar de upar pra ir PVP, cara, aí é meio complicado. Aí sempre tô upando uma conta ou outra, então... É meio... É meio... É meio... De falar... PVP é quando não tem nada pra fazer mesmo. Vou lá e... Faço alguma coisa. Mas quando eu tô upando... É... Vocês quase não me veem PVP. Porque... Às vezes eu apareço lá, mas... É tipo uma figurinha só. Vai lá, olha e sai fora. Mas assim, ó... Fácil, sem se preocupar. Esse é o outro modo. O outro modo... Vou mostrar agora que... É uma Lipoto HS. Tem uma... O segundo que é... Já sabe, né? Que tá tendo evento de... De frutas. Carnaval. Melhor dizendo. E aparece uns bichinhos aí... Uns ursinhos. Que soltam umas frutas que caem no chão. Aí você junta seis diferentes. E troca por um XP de dez por cento. De um dia. Já ajuda muito pra quem não... Aqui. Se não me engano, dá pra usar junto com o... O XP forte de... De vinte e cinco por cento. Que vocês compram no servidor. Podem ver. Eu não... Eu não estou usando nenhuma fossa. É... Estou sem fossa nenhuma. Não gastei... Eu acho... Acho que se eu gastei duas... Doas HP foi muito. É... Olha aí, ó. E mesmo se eu estivesse sem ela... Eu ia soltar a cristal. E ia ficar na manha. Vou dar uma... Uma corrida ou outra. Mas a arrumadura já... Tanca bem, já. Vou mostrar pra vocês, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vierem ninguém ali. Então, toda vez... Antes de chegar no... No HS... Do que foi. Ó. Toquem o... Está aí. Olha, olha. Vou matar pra caralho, mano. Olha só. Olha só. Decoe. Digo. Eita. Fala sério. Tem um cara ali, ó. Mas não... Aqui, ó. Aquele ali, ó. É esse dali. Que miserável ali, ó. Mano, caiu nada dele. Mas tem um carinha ali. Sai daí. Não entrem no HS de ninguém, gente. Se o cara... Infernar com vocês, mano. Mandar suporte. Vocês podem levar um bloco aí de um dia. Normal. Podem. Não é certeza. Vai depender da... Da reação do... Que o gêmeo achar que vocês estão fazendo. Mas... Se tiver alguém no HS, nem... Nem basta nada. Aí, ó. Podem ver, ó. Com a... Tem o regime da... Da minha face. Como é que fica? Foto. Normal. Dá pra trancar aqui, ó. Fica de olho direto no HP. Fica... Fica trocando. Uma Escriota, quando tiver muito demônio, Você usa... A Bomb Shot. Quando não, fica só na frequência, ó. Veja sempre os cristais na frente, ó. Ó lá. Puxa mais móveis. Pra cá, ó. Eles vão vir. Certeza. Vão vir, ó. Quase vai. Mas não foi, não. Nem aqui, não. Caralho. Ó. Tão vendo aí? Vai dar uma corridinha pra trás. Aqui é muito, ó. Ah. Acabou a móvel desse cristal, hein. Tá vendo? Se eu fosse pôr, eu já... Eu já tinha morrido. Já tinha morrido. Aí vai soltando cristais. Tem mais aqui, ó. E um horário bom de vocês vão soltar cristais. É a partir das... Se eu não me engano... 17 horas, o horário de Brasília. Às 17. Toda vez... Todos os cristais que você solta, vai sair um boss. Pode ser o... O... O Rei Hop. O... O... O boss daquele... Aquele boss lá do... Qual aquele mapa? Miserável. Do 65. Que tem um... Que aparece o... Não. Do 55. Que aparece o frigo. O frigo. Aquele... O frigo. O frigo. O frigo. Acho que tá ouvindo esse vagabundo. Aí. Eu não tô de declarar o nome de boss. Então. Nasce o boss. Aquele doente... Aquele doente macável. Doente maior que tem. Toda... Todo boss, a partir das 5 horas. Tem... Sai o... Um boss do 65. Tá vendo? Só tem... 3, 5. Falta mais. Ó. O bom que tá aí, ó. Aí fica aqui, ó. Fica junto com o 65. Ponto aqui pro meio, ó. Quando tem erro... Puri. Nossa. Se eu fosse puro. Já tinha morrido aqui mais de 10 vezes. Aí tipo, vocês têm um assassin. Ah. Eu quero colocar um assassin. Beleza. Coloca ela na PC. Se ela não tancar muito. Vocês podem fazer o seguinte. Coloca... Deixa eu... Fazer a minha assassin. Mostrar pra vocês. O que você pode fazer. Se ela arruma um HS. E deixa ela a distância... Boa pra vocês. O que acontece? Se vocês nem mexer com ela. Nem atacar. Nada. Se pega e deixa ela na distância. E a porta lhe dá a VN. Ali, ó. Deixa a sassa ali no canto. Ali, ó. Vai lá. Puxa os mobis. Ó. Manda a perpuração aqui, ó. Puxa os mobis. Tá de VN. Melhor ainda pra... Pra... Ó. Aí, o que acontece? Você sempre fica de olho. Na sassa, ó. Ali, ó. Um chá no boge. Deixa o chá ali parado. Sempre tem um lugarzinho que você pode deixar uma distância mínima. Com o chá no boge. Sem se preocupar. Tá aí, ó. Puxa lá. Dá o VN. Ou põe o EPS. Deixa o EPS ali. Solta os minos. Que eu acho que até aqui eles podem vir pegar o gold no chão. Vai lá, ó. Puxa mais mobis. Passa em outros cristais. Aí, ó. Tá clássico. Tô tancando bem. Como tem alguns demônios ali, eu pego e solto o demônio. Já, já. Vou upar. Se vocês prestarem a atenção no vídeo, eu comecei com 22%, se não me engano. Já fiz... 14. Ou é o menos. Eu não tenho certeza. Já fiz uma boa porcentagem aqui, ó. Aí, vou falar também no próximo vídeo. Já tá editado já que... É... Sobre o Shelton. É... Super da H. Como usar... Pra que serve. Tem um pessoal no jogo que perguntava pra mim pra que serve. Tem um pessoal no jogo que perguntava pra mim pra que serve. Faz de Rune, Requer Rune, Spectre Rune. Vou explicar no próximo vídeo. Hoje... Hoje eu tô fazendo isso aqui daqui pra deixar já salvo pra mim... Já tá... Vou postar mais tarde do... Pra que serve o Shelton, as PDAHs. Sempre que vocês puderem... Comprar, ó. Vamos lá, ó. Puxa os móveis. Tem que estar ali, ó. Fica de olho... No chá que você deixa no buggy, assim. No chão. Tem lugares que você pode deixar no alto. Outros que não. Aí, ó. Peguei VL. Um para aqui em 70. Do jeito que tá aqui essa build. Dá pra você ir muito bem pra frente aí. O pano de boa. Solo. Solo é o seguinte. Já que você é um chá só, você pode... Tem sempre o score azul. Entendeu? Que vão vir direto pra cá, que leva 95. E faz eles vão ficar lá um pão devagarzinho. Não conseguiu PT. Mas é normal. Você não pode parar o XP porque você não conseguiu uma PTzinha pra upar. Olha aqui, ó. Tá acabando... Acabou o meu script. Só tenho só... Só dois. Tô indo. Minha velha acabou de chegar, pessoal. Valeu. Vezé é nóis. Não! Não! Eu não preciso! Não! Ele não está indo. Davi! Vamos! 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 O outro padrão matou o barra lá no outro jogo. Ae! Aí ó, eu aqui em Lost 1, vocês tão vendo porque que eu venho, ó, fazer isso no level mais alto? Por causa disso, porque mesmo com meus itens aqui, ó, do 100, com mix, eu não tô matando tão bem como eu queria, mas ó, o pote, então eu prefiro vir fazer sacocha aqui, ó, no level mais alto, porque aí você não se preocupa, tanto capotando, vai faltar menos, vai ter mais DP, entendeu, vacilar aqui já era, é dao, pra vocês verem, porque às vezes não, tem que ter um level bom pra tá num certo mapa, aqui é do mapa sem, tem três levels a mais só, mas pra mim não, olha aí, ó, vê, ó, e esse miserável cachorro não ajuda? Vamos ver se cai dessa vez o pau, o arco desse, aí ó, a fente tá level 1, não tira muito não, então eu uso aqui o, bobe shot. Não caiu de novo. talvez demore só isso aqui vai mostrar pra vocês porque que eu fiz já no level level mais alto a minha táxi e rápido vocês tão vendo aí que só com um meio tá ficando imagina se eu tivesse dois mesmo com essa defesa que eu tô eu não tanto bem ainda mas se eu tivesse aí um 110, 115 eu estaria tratando melhor ó, tá aqui vem dois ó, ó o exemplo viram? um agro e o outro me atacando não deu perdi o XP eu esqueci de comprar o Ressul mas vocês têm uma ideia por que que eu fiz já no level mais alto já me preocupando com isso se vence dois, três móveis pra me atacar pra me atacar eu tendo me levar mais alto já com os híbridos melhores eu não ia nem me preocupar com dois móveis me atacando então essa é a quest do colecionador primeira parte tem o colecionador dois, três, quatro e cinco falei aí GZ é nóis o e Oscar o Obrigado.